Estamos a poucos dias de uma das celebrações mais esperadas do ano, a Semana Santa. São dias de renovação da fé, reunir a família e amigos e, claro, preparar aquela mesa farta. Mas seria que o brasileiro, de forma em geral, vai poder colocar tudo o que pretende na mesa? Ou terá que se conter com o que puder comprar? Pelo menos na casa de Dona Maria da Paixão, parece que a mesa não será tão farta. Por que será? Tá caro, minha filha, tá caro de 30 reais o quilo, né? Se eu estiver sozinha, vou conter só o feijão e o arroz e pronto. Não quero comprar nada disso, porque meu dia não dá. E o bacalhazinho não vai ter? Bacalhazinho só por rio. É, Dona Maria da Paixão, não é só a senhora que está reclamando do preço dos itens que compõem o cardápio da Semana Santa, não. Outros caxienses também estão achando os preços do ovo, sardinha, macarrão, do bacalhau, um pouco salgado. É, tá cada dia mais caro. A vez que a gente chega, tá mais caro as coisas, né? Esse material. Mas ainda dá para colocar tudo na... Talvez não. Vamos ver se dá. Os preços dos produtos da época não estão favoráveis agora e a tendência é aumentar ainda mais. Atualmente, nos supermercados da cidade, o valor de comercialização de alguns itens, incluindo os legumes, estão assim. A cartela do ovo, R$ 10,70. A sardinha, R$ 2,75. Bacalhau, R$ 39,95 o quilo. Feijão, R$ 2,99. Macarrão, R$ 2,40. Tomate, R$ 3,99 o quilo. Abóbora, R$ 2,60. Cabe ao consumidor pesquisar os melhores preços, de preferência em dia de ofertas especiais. Beijo. E aí